Pato e Praia abriram o confronto das oitavas de final no ginásio Dolivar Lavarda. Em casa, o Pato partiu para cima desde o início. Mas a defesa do Praia estava atenta. Já a melhor chance dos mineiros foi com Barbosinha, que parou na defesa de Dudu. O Pato respondeu neste chute de Cabreúva, mas Wolverine espalmou. E assim o primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, já escorregou na hora do chute. Mas faltando quatro minutos, Rangel fez um lindo drible e mandou um fuzil acerteiro no canto de Wolverine. 1x0 o Pato para a emoção dos jogadores e torcida. Reveja como ele passou por Neto e depois mandou para o gol. Nos momentos finais, André teve a chance do segundo, mas ela raspou a trave. Final de jogo, Pato futsal 1, Praia Clube 0. O Pato terá a vantagem do empate no jogo da volta em Minas Gerais. A situação do jogo em si, a gente sabe que quanto mais à frente as fases vão, o detalhe faz a diferença. As equipes são estudadas em todos os momentos e todo detalhe, todo fato novo pode ser positivo para a equipe. Joguei na situação um pouco mais avançada hoje de pivô, de cair com o Neto naquela situação ali. Tive a felicidade de ir avante com a bola e finalizar de uma maneira muito bacana. Mas ressaltando que o mais importante é sempre o trabalho coletivo. Nossa defesa se portou muito bem hoje no ataque, criamos oportunidades suficientes para vencer.